Olá, meu povo! Hoje estou com esse livro, a Biblioteca da Meia-Noite. E aqui, em homenagem, eu tenho um super relógio que eu comprei na feirinha da minha cidade maravilhosa, com café, porque eu amo café. Então, hoje eu vou falar sobre a Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. E essa edição da TAG está simplesmente maravilhosa. Olha só os detalhes também. Ela vem... Está vendo? Está toda em verde aqui. E por dentro também tem algumas ilustraçõezinhas muito bacanas, de acordo com os capítulos que você vai lendo, tem uma ilustração de acordo com aquele capítulo, assim. Então, essa edição está muito bonita, veio aqui dentro. Essa luva... É luva que chama isso? Livro, gente? Todas as ilustrações aqui têm a ver com o livro, né? Então, a gente vê aí uma piscina e tal, uma moça e lá, lá, lá. E daí você vai descobrindo no livro e vai... Todas as figuras aqui vão fazendo sentido, assim, né? Então, o que acontece nesse livro? O livro conta a história de Nora Seed. Então, a Nora, ela é uma mulher, já lá nos seus 30 anos aí, eu acho, e ela tinha tudo para conquistar muitas coisas, né? Ela, quando ela era mais jovem, mais adolescente, o pai queria muito que ela fosse uma nadadora profissional e tal, aí ela largou a natação. E aí, de repente, ela teve uma banda com o irmão dela. E aí ela começou a ter um monte de ataques do pânico e não desistiu da banda. Ela tinha um namorado e o namorado tinha um sonho de ter um pub, não sei o que lá, e ter uma outra vida, assim. E ela, apavorada, também largou desse moço. Por fim, nós encontramos a Nora trabalhando numa loja chamada Teoria das Cordas, que o nome também já é bem sugestivo, né? Teoria das Cordas, né? Física, ciência... Mas é uma loja de instrumento musical. Interessante, né? Então tem aí uma metáfora aí, a Teoria das Cordas, né? E ela trabalha nessa loja e ela foi despedida dessa loja. Então ela se encontra, assim, sem trabalho, sem amor, sem nada. E, por fim, ela tem um gato que o gato morre. O gato é atropelado, o gato morre. E ela se sente muito incompetente, ela se sente, assim, muito sem rumo. Porque ela acabou perdendo tudo. Ela perdeu o emprego, perdeu o gato, não conversa mais com o irmão, perdeu o pai, o pai já morreu, e ela tem problemas com a mãe. Então, assim, uma coisa que vai juntando tudo e até que ela toma uma atitude de tirar a sua vida. Isso não é um spoiler, porque isso já está logo no começo do livro. Mas, assim que ela toma essa atitude, ela vai parar numa biblioteca. A biblioteca da meia-noite. Eu coloquei esse horário aqui, mas não é esse horário, eu só coloquei em homenagem ao livro. A biblioteca da meia-noite. Então ela vai parar numa biblioteca. E nessa biblioteca tem uma senhorinha, que é a senhorita Elm, ajudou a Nora quando ela era adolescente e recebeu a notícia que o pai tinha morrido e tal. Ela era uma bibliotecária. E essa bibliotecária, assim, tratou a Nora muito amorosamente. E ela ficou com isso na cabeça. Então essa bibliotecária está lá nessa biblioteca da meia-noite, né? E o legal desse livro é que, assim, o autor, ele não questiona nada. Ele fala assim, pode ser que seja ela? Pode ser que não seja. Pode ser o espírito dela? Pode ser. Pode ser que seja Deus? Pode ser. Ou é alguma coisa que a mente dela, do subconsciente dela, criou? Pode ser. E isso é muito legal em que o autor deixa em aberto esse tipo de questões. Então a Nora, nessa biblioteca, ela acha um livro. O livro do arrependimento. Estão todos os arrependimentos que ela teve nessa vida. E a famosa questão. E se? E se ela tivesse sido uma nadadora profissional? E se ela estivesse na banda? E se ela estivesse casado com esse namorado dela? Então todos esses arrependimentos vão sendo trabalhados durante o livro. E ela começa a viver essas vidas. E se ela tivesse sido uma outra coisa? A gente tanto se pergunta isso na nossa vida. E se eu tivesse tomado outro caminho? Será que eu estaria onde eu estou hoje? O que me faz hoje todas as minhas experiências é tudo o que eu vivi. E se eu tivesse vivido outras coisas? Muitas vezes a gente vive com esses arrependimentos dentro da gente, né? Ah, eu me arrependo de não ter estudado. Eu me arrependo de não ter feito isso. Eu me arrependo de... E todas essas questões, elas permeiam o livro. E é muito legal porque o autor traz muitas questões filosóficas. Porque a Nora, hoje, né? Na vida raiz dela, ela gosta muito de filosofia. Então ela traz alguns questionamentos filosóficos, assim. Então, você está lendo lá, de repente tem uma frase filosófica. Você fala assim, opa, que legal isso aqui. E ela vive essas vidas. Ela experimenta todas essas vidas. E aí, ela vai vendo como que vai ficando esse livro dos arrependimentos, né? E é muito legal, né, gente? A gente se questionar isso, assim. Arrependeu? Bom, ainda dá pra consertar? Dá pra fazer diferente agora? Vamos fazer diferente agora, então. Vamos, né? Não deixa esse arrependimento criar raiz aí, né? E às vezes foi bom. Não fez? Não fez. Vamos, toca a vida pra frente. Vamos, vamos pra frente, sabe? O que você faz com isso, né? Apesar de tratar questões um pouco profundas, né? Então, ele é um livro, assim, muito legal. Que vai trabalhando essa coisa dos seus arrependimentos. E se eu fosse isso? E se eu fosse aquilo? Hum? Você já pensou na sua vida? Se você tivesse tomado um caminho diferente? Como você estaria agora? Mas ainda é possível você tomar caminho diferente. Ainda é possível você ter outra visão da sua vida. Ainda é possível fazer da sua vida uma vida plena. Apesar de lidar com essas questões um pouco profundas, né? Até tem uma parte que ela diz, assim, num capítulo. Nora sempre teve dificuldade em se aceitar como era. Desde pequena, tinha a sensação de que não era boa o suficiente. Seus pais, que carregavam ambos as próprias inseguranças, haviam alimentado essa sua percepção. Ela ficou imaginando agora como seria se aceitar incondicionalmente. Cada erro que já havia cometido na vida, cada marca em seu corpo, cada sonho não realizado, ou cada dor sentida, cada desejo ou anseio reprimido. Ela imaginou como seria aceitar tudo, da mesma forma como aceitava a natureza. Do mesmo jeito que aceitava uma geleira, ou um papagaio do mar, ou o salto de uma baleia. Ela imaginou se vendo como apenas mais uma genial aberração da natureza. Como um animal sem ciente qualquer, dando o melhor de si. E ao fazer isso, ela imaginou como era ser livre. Interessante, né? Acho que uma das grandes questões é a gente se aceitar, né? A aceitação de si mesmo, de quem você é, quem é você, né? Quem sou eu? Como eu me aceito com todos os meus defeitos, com todas as minhas escuridões, com todos os meus arrependimentos, com todas as minhas questões. Então, esse livro é um livro que te faz pensar. É um livro bacana, é um livro que trata de questões profundas, mas ao mesmo tempo ele é um livro leve de se ler. Então, bem bacana, o autor foi muito feliz em escrevê-lo. Recomendo muito a Biblioteca da Meia Noite.